Olha, a TGM bombando, só sucesso, tá? A gente fez a ativação do Estranho do Ninho, mais um jogo de trivia do Rodrigo Rigo. E é sensacional, né? É sensacional. Por quê? A gente já é aquele cara do é top. Ah, o é top, é top. Aí tu fez assim, pô, ele vai navegar mais no mesmo espectro? Não, veio uma parada completamente diferente. Irado de jogar, tá? Foi muito bom jogar Estranho do Ninho. Ele desconstruiu os jogos de trivia, é muito maneiro. É sensacional. Eu fiz um unboxing dele ontem, espero botar na mesa várias vezes, porque ele vai ser nessa pegada do é top. Tu vai jogar várias vezes, as pessoas vão ficar se lembrando, as pessoas vão ficar desenrolando, trocando ideia contigo, falando do que você jogou. Tem 100 cartas e, na verdade, são 200 perguntas, né? Cara, vai ser sensacional. São perguntas, são mais curiosidades. Vai ser sensacional, cara. Não tem, cara, vai ser espetacular. A gente jogou com as rainbows e jogou com mais uma menina amiga delas, cara. A gente ria o jogo inteiro, cara. A gente se espangalhou o jogo inteiro. É muito maneiro, assim. Foi muito gostoso de jogar. O Guilherme aqui do casal dos jogos botou, até hoje não vi um jogo ruim do Rodrigo Rigo. Ele chama pra jogar protótipo. É impressionante. Isso aí. O Rodrigo, ele é muito assertivo na parada. Ele é muito assertivo. É. E também porque ele ouve a galera. Isso é uma parada, né? Ele pega o protótipo, joga com a rapaziada, ele conversa, bate papo. Onde você acaba de jogar. A primeira coisa que ele fala é, o que você achou? E tu vai falando, cara. E ele vai te escutando. Sacou? O Rodrigo, ele é o exemplo de designer que não menindrou. A gente tem um monte aí que menindrou, que foi fazer sucessinho e tal. Achou que não precisa de mais ninguém. Que não precisa mais ouvir ninguém. Sacou? O Rodrigo, meu irmão, explode. Vende na gringa. Tem jogo dele que só vende na gringa, não vende no Brasil. Porque o pessoal lá fora acreditou mais nele do que o pessoal aqui no Brasil. E o cara continua trocando ideia, meu irmão. Sacou? É impressionante como ele continua chegando. E aí, o que tu achou? O que tu disse aqui? Papapá, papapá, papapá. E em momento algum ele se acha intocável. Ou que o jogo dele já está pronto e que não precisa ouvir ninguém. Ele está sempre trocando ideia. E esse é o resultado. Esse é o resultado. Você está sempre conversando, entendendo como é que está o seu jogo, se está maneiro ou não, e vai embora. E tu vai batendo papapá. Às vezes tu está jogando um outro jogo e ele está na mesa contigo. Aí tu se lembra de algum jogo dele e bate papoã. Ele vai lá, presta atenção no que tu está falando, te escuta. Enfim, esse é o resultado do sucesso do cara. Ele está aí com mais um jogo, o estranho no ninho aí, brilhando. Sacou? E a TGM abraçando esse projeto dele. Alguma coisa para falar sobre a TGM? É cara, eu gosto muito de falar da TGM. Porque são os caras que são muito gente boa. Ralam pra cacete. São três caras que tocam tudo. É uma parada quase mambembe. É o Márcio, o Guilherme e o Calderon. Os três juntos ali fazendo a parada. Não estou diminuindo, até mesmo para... A qualidade do material é super boa. Tudo é muito bem cuidado. Eles produzem tudo, né? Eles chegam, desenvolvem, tem o parque gráfico deles. Que eles imprimem, que fazem tudo lá. Isso aí. É uma parada meio no braço, mas que sai super certo. É tudo resolvido dentro da TGM, né? Da Game Maker. Os caras são muito... Isso aí. É muito honesto o produto que eles entregam, né? Eles estão ali. E eles são acessíveis, né? A gente aqui no Rio, a gente vai ali na Rua da Carioca e eles estão lá para bater papo com a gente. Do outro lado, a Grock, que pegou um quarteirão grande ali. Beleza. A Grock, como estande, para mim é sempre o mais maneiro. Pô, tinha planta no estande da Grock. Tinha sofazinho separado. Já falei isso várias vezes. O estande da Grock sempre vai ser o mais maneiro para mim. Porque, porra, a mãe do Luiz é arquiteta. Então vai sair um estande maneiro dali. Sacou? Não, e maneira assim, a Grock estava maneira porque ela estava mostrando muitos jogos novos, assim. E estava com a... E ela também teve, assim como a Conclave, ela também teve problema. Porque era para ter chegado o Hi-Fi do Terui aqui no estilo. Cara, o Hi-Fi é uma vitrola, cara. A caixa do jogo é uma vitrola. É fora de série, cara. É um jogo que merecia chamar muito mais atenção, mas, porra... Uma edição deluxe com gramofônica, cara. Porra... Tu comprava uma edição deluxe com gramofônica? E, cara, foi muito legal. Eles estavam... Tinha muita galera de... Muitos dos designers dos jogos estavam lá o tempo todo, assim, full time, autografando, jogando. Foi muito legal a participação dos caras lá. E achei bem bacana o site da... O espaço da Grock. E o espaço da Grock estava com... Abraçado com a Doleta. Sim, no canto lá. É porque foi um espaço gigante da Grock, né? A Grock, acho que ela foi a única que pegou um quarteirão inteiro. Você atravessava de um lado para o outro, que era a Grock, né? Mas só ela. Porque... Ou a Mipo BR também. A Mipo BR, ela deixou o fundo fechado, não foi isso? Eu não me lembro agora. Acho que a Mipo BR e a Grock... A Mipo BR e a Grock pegaram o quarteirão. A Mipo era a Ludens. Isso, a Mipo dividia com a Ludens. E a Grock pegou sozinho o quarteirão, né? A Grock e a Doleta eram só elas. Isso aí. Isso aí. E aí a Doleta estava lá com os lançamentos dela também, voltados para criança. Muita família também por lá. Tu jogou o UAE? Eu joguei o UAE no ano passado, cara. Jogaço, jogaço. Porra, cara. Eu me arrependo. Tem resenha dele lá no site. Me arrependi do meu ter jogado lá e tal. Alô, Grock. Alô. É que build com Mancala. Porra, fantástico. Vamos conversar de mandar uma cópia dessa aí para a gente poder jogar. e poder fazer o review. Quero fazer o review dele. E tal. Tem uma Grock gigantesca. Com espaço grandão. Depois da Grock. A Grock estava com a loja do lado de fora. Isso foi bem interessante, né? Você pagava por fora assim, dava uma voltinha aqui e fazia. Era bem interessante. Depois que passa a TGM, de tudo parede com a TGM, tem a Vim para a Mesa. A Vim para a Mesa, se consolidando a cada ano que passa. Deveria ter ido conversar com eles lá. Esqueci completamente. Porque trabalhamos muito, né? A gente não pode reclamar desse DOF de trabalho. A gente trabalhou bastante. Mas eu queria ter ido conversar com o Botileiro sobre o Rio 1808. Porque como é que um cara vai lançar um jogo do Rio? A gente não sabe isso, Cacá. Como é que a gente não jogou o jogo do Rio? Enfim, a Vim para a Mesa está trazendo o Rio 1808. E eu quero jogar esse jogo. Eu queria ter jogado lá com o Botileiro. O espaço da Vim para a Mesa não estava atolado de mesa. Não estava. Estava bem gostoso de entrar e ver as coisas e tal. Deveria ter jogado com ele. Deveria ter jogado com ele. Deveria ter conhecido o Rio 1808. Mas, enfim, não vai faltar oportunidade. Agora eu não lembro se é da Vim para a Mesa, que é o Orquestra. É o Orquestra que veio para o Vim para a Mesa? Não, era para eles ou era separado? Acho que o Orquestra é Vim independente. Eu não lembro de ter visto o Orquestra. Mas estava de perto. Cara, eu fui ver o Orquestra só no vídeo do Tom Wessel e achei fora de sério. Falei, caralho, como é que eu não vi esse jogo? Eu vi o cartaz lá, mas não sentei para jogar. E eu falei que eu tenho um vídeo meu sobre 10 temas que eu gostaria de ver mais. Um deles é sobre temas de música. A gente tem o Rock and Roll Manager, a gente tem o Lacrimonça que chegou aí. Agora tem o Orquestra, olha que maneiro. Quero muito conhecer esse Orquestra aí também. Então o Stand da Vim para a Mesa está de parabéns. O pessoal que veio aí montou o stand. A gente precisa jogar o Santa Mônica que eles mandaram para a Argentina e jogou para fazer review. A gente jogou o Ruinstone, né? O Santa Mônica está faltando ainda com a cara daqueles que eles mandaram. O Santa Mônica é bem legal. Tu jogou o Santa Mônica já ou não? Não. A gente precisa jogar então para poder fazer review dele. Aí, lá para o final tinha... A próxima leva vem a Calamity, não é isso? É, tem um quarteirão com Calamity, Hitra, aí uma... Isso aí. Que que eu não sei o que é e acessórios BG. Isso. Não, calma, calma, que você já é lá no final. Não, é mesmo... Nesse quarteto aí, a Calamity pegou uma lateral inteira, né? Não, pegou uma lateral, mas dividiu com outra galera ali. É, com a Una SP, que eu não sei o que... É, o que a universidade... Eu falei sobre ela lá. Ela estava de frente para a Gorila 3D. Cara, a Calamity diminuiu o espaço. Acho que foi o único que diminuiu com relação ao ano anterior. A Calamity perdeu muita licença aí nos últimos anos, né? Sumiu a câmera de novo? Sumiu. Cara, deixa que eu fico vendo o mapa, cara. Não fica minimizando. Não, eu acho estranho porque que ele sumiu com a gente. Se eu não desliguei o Discord, filho da puta. O Discord está aqui bonitinho, pô. Mas, enfim, vamos lá. Aí tem essa parada. A Calamity, ela sofreu um golpe muito grande quando ela perde os jogos da Climbs Games, né? Então, tipo, ela tinha um portfólio gigantesco e de repente dava uma diminuída. O que estava chamando a atenção lá? Era o bom do videogame, que é um jogo que a gente já curte absurdamente, né? É um jogo que é nosso. É, e também, que é divertido demais. É, o do botar os carinha lá, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. O cara que achou de novo, filho da puta. O que a Calamity está fazendo agora? Ela está focando mais nos autores nacionais. E com jogos de qualidade. Então, o bom do videogame saiu com uma qualidade absurdamente legal. Sim. O Beaver's Creek está muito divertido. É um joguinho menorzinho, mas está muito bonzinho. O que eu acho que a Calamity tem que fazer, e é uma coisa que eu já toquei no assunto durante a live, é que ela precisa saber onde ela quer chegar. Onde que ela quer brincar, né? Pois é, onde ela quer brincar. Porque não adianta ela fazer um bom do videogame, que é um médio pra cima, e um Beaver's Creek, e tentar abraçar todo mundo. Eu acho que ela tem que... É uma coisa que a Paula tem que ver. É isso. Pensar bem no que ela quer... Onde ela quer focar legal. Porque qualidade ela tem, porque ela conseguiu fazer dois jogos com a qualidade bem legais. Então... No bom do videogame, que é um jogo que já está aí, ó. Rolando há muito tempo pra sair, um papo de cinco anos, né, cara? Pra sair no bom do videogame. E ela consegue... E saiu super bem. A campanha ainda está rolando, mas já bateu, porra, mais de 100 mil reais de financiamento. Está muito maneiro. E o jogo já está pronto. Você bate lá no financiamento, você compra e já recebe em casa, não é? Sim. Então, está maneiro. Isso. É isso que a gente precisa. Acho que a Calamity só precisa dar uma focada no que ela quer da vida, assim. De mercado, né? Uhum. Aí, ó. Cabo Calamity, do lado da Vem Pra Mesa, tinha um perímetrozinho ali com quatro marcas, se eu não me engano, né? Que era Ludo Café... Ludo Café, Caramelo Games, Luz Negra RPG... Isso. E, deixa eu ver a última, que está com o nomezinho pequenininho, a Singa Jogos. Isso. Ficou ali aqueles quatro num loungezinho com as mesinhas ali e tal. Achei bacana a ideia. A Ludo Café tinha chocolate de meeple. Eu confesso que eu só parei no Ludo Café porque, cara, o Luís é um queridão e, cara, eu pirei no Zag. Pirei, né? Pirei de verdade. O Luís é um cara que já está com a gente há muito tempo, né? Volta e meia, ele aparece, some e tal. Não é uma novidade que surge de uma hora pra outra, né? Ele foi um dos primeiros caras a fazer jogo no braço, assim. Quando ele fez o primeiro recicle, foi no braço. É que o primeiro recycle... Esse primeiro recicle... Eu vou mandando em inglês aqui, recycle. O primeiro recicle foi pela Galápagos, não foi também lá atrás? Antes, antes da Galápagos existir, ele já tinha feito o recicle na marra. O primeiro recicle ele fez na marra. Foi sem cópias, assim, que ele fez totalmente na marra. E ele, porra, cara, ele tem aquele do queijo lá, né? É, o Canastra que ainda não saiu, mas merece. O Canastra que volta e meia, evento de protótipo, ele aparece com o Canastra lá. E está faltando uma editora pra abraçar o Canastra aí pra lançar, hein? Um jogo de fazer queijo... Porra, foi sensacional. Aí estava com três lançamentos. O de viagem, que eu vi pouco. O chulé, que é engraçado. E o, cara, o zag, que realmente explodiu minha cabeça. Esse eu tive que falar, cara, não vou sair daqui sem ele. O zag, eu tenho só medo de uma parada. Não estou falando que é ruim, não, hein, gente? Eu só tenho medo de uma parada. Eu, quando jogo Calicó, já fico meio tenso com aqueles patterns. Maluco. São vários patterns diferentes. Ele é um jogo... Será que ele vai me quebrar? É, cara, você gosta de jogar sete? Sete. Aquele que você tem que descobrir. Descobrir o... Então, ele é até nesse nível de dor de cabeça. Você fica olhando e tentando... Só que quando você percebe qual é a do jogo, cara, tu pira. É tipo o Neo na Matrix, sabe? Quando começa a ficar em letrinhas verdes, você fala... Caralho, maluco, é isso? É foda, assim. Quando ele descobriu, eu abracei o... Foi bizarro. O Guilherme botou aqui, ó. Voltei com o chulé do Doff. Muito bom, muito bom. Eu também voltei com o chulé do Doff. Aí tem acessórios de BG, que se destaca sempre com a sua impressora 3D ali, imprimindo as coisas. E lá no final, a ala dos independentes, né? Que sempre é impressionante como eu vejo muito RPG e quadrinhos nessa área, né? Você não vê muito o lance desse esquemazinho para board game, propriamente dito. No ano passado, estava o pessoal da 101 Games, só que eles saíram daí, estão com o stand agora para si só. O que aconteceu é que eles fizeram muitos desses standzinhos de 9 metros quadrados, 6 metros quadrados, para isso. Então você tinha muita coisa de board independente, só que nos espaços maiores, com mesa para a galera sentar. E o RPG acabou ficando mais para o cantinho, até porque não tinha muito de mesa para o cara jogar RPG na hora, né? Era mais, você conhecia o jogo e levava para casa. Até tinha umas mesas lá na frente da parte de auditório, um free play lá. Talvez o pessoal tenha usado mais para essas apresentações de RPG. Mas achei que até que tinha bastante coisa de board game, mas mais separadinho. Era esse espaço que estava a Lua do Café, o espaço que depois a gente vai falar que estava o pessoal da hierarquia. Sim, sim. Mas enfim, aí vem a Mitra, lá no cantinho, lá no final. A Mitra desde sempre está aí com seus jogos sensacionais clássicos. Quem fica perto da Mitra vai tomar o jenga barulhento na cara. E a Mitra está aí, meu irmão. A Mitra está aí, vai continuar aí. Porque a Mitra está no mercado, cara, se bobear antes da gente, assim. Ela é... Papo de 30, 40 anos a mais. Ela é o antes de Cristo dos board games. Ela faz esses jogos artesanais desde sempre. Jogos com uma qualidade absurdamente maneira. Linha de jogos que resgatam jogos clássicos, tipo o Mancala, tipo o Ur, sabe? E sempre com uma qualidade muito boa. E estão sempre nos eventos cheia. Estão sempre com uma balona. Eles têm uma balona gigante. Tem o jenga gigante. Porra, jenga gigante é ponto turístico, quase. Ponto turístico, né? Todo mundo passa lá para tirar uma foto para poder jogar. Todo mundo passa para tirar foto para jogar. É sensacional. Depois a gente vem continuando. Aí... Opa, como eu estou voltando. Big Head. Com os cabeçudinhos para vender. Não é board game. Estava lá para vender Funko Pop. É, esse quarteirãozinho tinha Gorila, tinha Big Head. É. A Gorila, nossa patrocinadora, estava lá junto com o pessoal da Moedas em Cor. Para as moedinhas de metal. E, na continuação do vídeo e os aliens indo em direção à palestra, tinha, não menos importante, Orgutal e Geeks and Orcs. Orgutal, que agiliza... Eu acredito que era uma visita no Orgutal mais séria, assim... A gente precisa jogar um jogo que ele mandou nas férias lá, para mim, que é o Apex. Tem que conversar mais com o pessoal do Orgutal. O pessoal do Orgutal, que é um pessoal de Brasília, que manda muito bem os trabalhos dele. O Geeks and Orcs estava bombando também com... É, eu vou chegar na Geeks and Orcs... Distribuindo... Eu vou chegar na Geeks and Orcs, mas só para matar o Orgutal. Eles mandaram, durante a pandemia, aquele Apex T-Truck, que o Tom Vessel falou no vídeo dele. A gente precisa jogar ele. Eu tenho ele aqui, eles mandaram para mim. Só que chegou no meio da pandemia, a gente não conseguiu botar na mesa, né? E agora, aí ele entra na fila do desespero, né? O que veio durante a pandemia, é para a gente jogar pessoalmente a corrida. A Apex and Orcs com o Natius, para tudo que é lado. É o Fibronatius, cara. Fibronatius. Mas o Renato estava com outro lá, que era do Pescador, né? É... Esqueci o nome. Eu ia... Eu estou falando dos dois, cara. Cara, eu estava vendo o loot do Tom Vessel, cara. Deu até vergonha. Não, e o Tom Vessel, ele ficou... Ele é um trainer de jogo, maluco. Eu acho que o Tom Vessel, ele se abalou, porque ele não esperava isso, né? Não, eu acho que... É isso, ele... Ah, vou lá no Brasil, vou ter, sei lá, 200 pessoas, 500 pessoas. É. Ok. Aí, de repente... Ele chega num evento de 10 mil pessoas, um lançamento pra caralho. Ele ficou bolado, ele ficou abalado. Ele ficou abalado. Ele ficou abalado. Ele ficou abalado. Eu não consegui conversar com o Renato, mano. Porque o que acontece? O Renato, por ser dança da Geeks Enorks, passar algumas licenças pra Galápagos, ele diminui de tamanho, né? A Geeks Enorks já teve espaço gigante. Aqui no Rio de Janeiro era gigante. Era grandório. Então, como ele passa essas licenças e essa distribuição pra Galápagos, né? Ele diminui o espaço dele. Não faz sentido ter um espaço gigante pra mostrar dois jogos, que foi o caso dele, que foi esse pescado novo e o Fibonacci, sacou? Só que, meu irmão, tava sempre cheio. Tava sempre a gente procurando lá, saber os jogos daqui. E eu não consegui falar. Teve uma hora que a gente rolou uma parada meio ghost, né? Eu tava passando não sei o que, o Renato levantou a mão pra falar não sei o que comigo, o que queria não sei o que. Calma aí, que não sei o que, que não sei o que. E fomos afastando um do outro, daqui assim. A gente não conseguiu se falar. E a sacada de você jogar o Fibonacci e ganhar Doritos, cara, porra, tinha fila, né? Tinha fila. Muito bom. Uma sacada muito boa, cara. Não, um bait iniciativa do Renato. O jogo é do Jordi, né? O Jordi é... O Jordi é... Eu queria entender, porque, tipo assim, agora tem a Gits and Orcs, e tem a Samba Games, que é o Renato e o Jordi. É uma porrada de marca que tá indo tudo pro mesmo lugar, né? Ah, o Renato é daquelas figurinhas, cara, que tão em todos os lugares. Ele é sinistro também. Não consegue parar. Enfim, sensacional. É muito bom ter a Gits and Orcs sendo representada lá, né? Porque muita gente achou que ela ia morrer quando ela passa as licenças pra Galápia, inclusive diz que virou só um estúdio, né? Mas não, tá aí, ó. Pode ter virado só um estúdio, mas tá mostrando os jogos aí. Tá mostrando presença no Diversão Offline, né? Com dois produtos lá. Bem maneiro, bem bacana, né? O Tonel, que virou a marca registrada deles no Rio de Janeiro, tava lá no estúdio também. Então, o Renato continua aí, mostrando a cara pra gente, né? Tinha um estúdio de roupas lá, que eu não faço a menor ideia do que seja, vendendo camisas lá. Você sabe qual é? Assim, esses espaços de acessórios, tirando acessórios do VG, que eu gosto muito do pessoal, eu fui lá dar um abraço, e da Gorilas, que eu também fui lá dar um... Eu dificilmente passo, é engraçado. Eu não paro, né? Pessoal do Cabeçudinho, não paro com camisa, de AP3. Eu geralmente passo batido. Eu senti falta... A parada que ele chamou a atenção da gente, né? É uma pena, porque eles eram muito gente boa, era um stand que eu gostava de passear. A turnos. Ah, a turnos, né? A turnos não teve lá. É um casal cristíssimo que eu quero ser. Sim. Nossa, as queridas Cecília e Raoni. Antes da gente pular pra frente, Fabinho, Froncarati, obrigado pelos 35 meses aí. Boa noite, Fabinho, esse chat. Maldito jogo do Conan viciante. Qual o jogo do Conan viciante? Não sei o que eu vou fazer quando eu voltar das férias. Qual o jogo do Conan viciante, mano? E a Eriquinha, que botou 17 meses aí de Prime Aftermath. Obrigado aí. Lembrando que a gente não tá com um alerta aqui, porque isso vai pro YouTube depois, né? Que jogo do Conan é esse, Fabinho, que você tá jogando? É esse jogo do Conan que até eu fiquei curioso. É, ficou curioso. Beleza. Aí tem ali o pessoal que fez aquele porradaria, né? Qual o nome daquela galera? Esqueci o nome agora. Estação Q, né? Não sei. Tava lá o pessoal da porradaria com o stand que tava colado na Gorilla 3D. Que virou um encontro da galera do Aftermath. Todo mundo do Aftermath se encontrava ali na Gorilla 3D pra bater um papo. Por quê? Tava lá os desesperados bottoms que eu fiz de um dia pro outro. Porque eu esqueci os bottoms no Rio de Janeiro e tive que fazer em São Paulo. Então eu coloquei os bottoms lá, pra pessoa poder pegar. E o stand da Gorilla tava com os produtos da Gorilla 3D e com as moedinhas. Quem não gosta de moedinha metálica em jogo bom, o sujeito não é, né? Tem lá as moedinhas de metal pra fazer o sucesso do seu board game. Que eu voltei sem nenhuma, sabia? Fiz promoção, fiz tudo. Não, bota um, bota um, acabou todos mesmo. Tem 200 aqui no Rio que eu vou ter que dar um jeito de desovar. Mas... E ó, ano que vem a gente não vai fazer 200 não, hein? A gente já começa a fazer 200, 200 esgotou. 200 é pouco, né? 200 é pouco. Mas eu queria as moedinhas pro Panamax. Não, eu tenho que pegar os stickers do Agrícola novo. Ah, sim, sim, sim. E agora vai merecer. Agora essa Agrícolazinha nova aí vai merecer. Aí ó, a gente volta agora. Aí tem o pessoal ali do Sultão, que é o pessoal da Game Hives, né? A Game Hives tava com o Sultão e aquele Alien Ninjas, né? Com o espaço legal. Com o espaço legal, ficou bem bacana. Botaram um backdoor bacanão com as artes deles. Ficou bem legal. Ali do lado tava a área de protótipos. E lá no cantinho, isso eu achei, só vou começar com a Fernanda depois. Ficou muito escondido a praia de miniaturas e pinturas que eles criaram lá no cantão. Eu não achei, não. Assim. Tu achou que era, tipo assim, uma feira dentro da outra feira? Eu achei que ele ficou muito escondido. Porque ele, como eles botaram parede, a área de protótipos ficou na frente e aquilo ficou esquecido lá no fundo. Assim. Tu não acha, não? Eu fui lá umas duas vezes. Achei lindo demais. Tava tudo muito maneiro. O workshop de pintura. Só que eu não consegui ficar muito tempo por causa do cheiro da tinta. Por conta do workshop de pintura, o cheiro tava me incomodando. Pô, mas essas tintas geralmente não tem cheiro não, Cacá. Eu pintei essa porra a vida inteira, tô normal. Não tive nenhum problema. Pintei o Hammer, os sprays, já de preto. As duas vezes que eu fui lá, eu fiquei meio... E o pulmão tá tranquilo, pô. Fiquei com cheiro de tinta nas ideias. É mesmo? É, foi. E aí... Mas eu achei o espaço muito legal, cara. Eu achei que ficou muito escondido, cara. Eu não sei. Até porque era uma área muito movimentada por conta da área de palestra. Então tava todo mundo indo pra lá. Então eu não achei escondido, não. Achei até que ficou bem... Ficou legal. Eu só achei muito fechado por conta do cheiro. Acho que podia ser um pouquinho mais aberto. Talvez tivesse uma... Aliviado. Entendi. O Fabinho falou que o jogo é o Conan's Isile. O Conan's Isile, eu corro dele, porque em MMO do Conan, minha vida vai acabar. Ah! O Elson Benfeito, pela primeira vez no chat, olha. Dovido. Eu tô... Eu tô sem meus bótons até agora. É, mas... E você mora a 40 metros da minha casa, né? Eu tenho que levar ali os bótons pra você, pra te reclamar. Já guardam desses 200 pra mim, porque eu fico... É, quem esgotou. Ou seja, 200 bótons não dá mais pra diversão offline, né? A gente já tem que fazer. Só no pré-DOF, na Ludens, na Ludus, na sexta-feira, foi 100. Sobrou 100 pros dois dias de DOF. Então vai dar ruim. Valeu, Cacá, pela indicação do lugar dos bótons. O Guilherme, do Casal dos Jogos, tá te agradecendo aí. Já respondi. Pô, cara, foi tudo indicação da Carol, da Rainbow Meeple, cara. A gente só tava achando os lugares carões aqui pra fazer. Aí a Carol... Ela tirou pro bolso, pra um contato maneirão. A gente conseguiu fazer. Beleza, aí o Fabinho botou que foi lá ver o Felipe, que é conterrâneo dele. Ele tava fazendo lá os workshops de pintura, né? O espaço de protótipo Catarse, sensacional. Beleza? Sensacional. Também ajudado pela Baculor, né? Acho que ela tava lá. Muito maneiro esse espaçozinho. Sacude, tem esse espaço pra mostrar os protótipos que foram pré-selecionados pelo Ludovic. Eu confesso que, pra mim, é ruim não ter tempo de sentar em cada um dos protótipos. Conhecer cada um deles, né? É, realmente. É, hoje eu levo o que foi pré-selecionado pela organização. Vejo que são jogos que tem super potencial, só que eu não consigo sentar pra jogar. Nunca, nunca. Cara, eu acho que a única vez que eu sentei pra jogar um protótipo, eu não sentei nenhum. Não? Eu nunca joguei protótipo no Ludovic. Aí eu me deixei mentir, eu sentei pra jogar o Minotauro. É, o Minotauro lá do Teseu, do Ederson, eu fiquei sabendo através de vocês. Mas depois eu acho que eu não sentei pra jogar protótipo nenhum dof, né? Eu sempre sentava pra jogar, cara. A correria é tão grande que fica difícil pra gente fazer isso. num ponto em que eu não consigo mais parar pra jogar os protótipos. É uma pena, porque eu acho que talvez falte mais um dia, tá na hora de três dias de dof. Eu acho que a novidade do dof do ano que vem vai ser sexta-feira à noite. Eu aposto, hein? Se eu tiver que apostar alguma coisa pro dof do ano que vem, é o dof fazer três horinhas na sexta-feira do ano que vem. Fazer uma parada, tipo, de seis às nove, sabe qual é? É, dar aquela... De seis às nove, liberar pra imprensa. Pra quem é criador de conteúdo poder... Não, vai ser uma parada só pra criador de conteúdo. Se quem entrar como imprensa, vai poder ir lá. Eu acho que ia ser maneiro. Justamente por isso, pra gente poder sentar com mais calma pra falar com o pessoal. Porque falta um pouco... Não é que falta, cara. Acho que a gente acaba se comprometendo com tanta coisa. E até porque a gente precisa fazer com que... Não é um passeio barato você ir pra São Paulo pra isso. Então, cada vez mais a gente tem se comprometido, tem vendido o nosso espaço. Pra que valha a pena, né? Então, não dá só pra ir, só pra produzir conteúdo. A gente tem que produzir conteúdo e também fazer aquela... Aquela festa com a galera que apoia a gente. E tendo mais esse tempinho, eu acho que a gente consegue dar mais atenção pra uma galera que tá chegando. Assim, nos primeiros DOFs, a área de protótipos era só gente conhecida. Agora é uma galera que a gente não faz ideia do que seja. Acho que dos 12 protótipos aprovados, conhecia um ou dois autores. O resto era tudo galera que tá chegando nova. E eu acho isso do caralho. Porque é uma renovação de gente. Você vê que a galera que a gente conhecia tá com o jogo, porra, lançando lá fora. Quem tava na área de protótipos, como o Sanderson, o Rodrigo Rego, né? Pum! O Jordi tá bombando em qualquer lugar, né? A gente quer saber quem são esses próximos, né? A gente jogou cartógrafos no mansão, porra. Caraca, esse jogo tem futuro. O jogo tá aí bombando pra caralho. Foi finalista do Spidejar, né? A gente jogou cartógrafos lá no papel de pão, né? No papel de pão, né? Isso é muito bom. Eu gosto muito de jogar protótipos. Isso aí. Quem sabe, hein? O Rio de Janeiro não volta a ter aqueles eventos de protótipos, hein? A gente consegue sentar e dar atenção pra essa galera. Isso aí, isso aí. Vamos seguir aqui, ó. Aí a Grock bate de frente. Aí o Desespero já tá do outro lado. Aí vem pra mim o estande que mais me abalou emocionalmente. Tá? Que foi o estande da Cross the Board. Com uma mesa gigantesca de Ohammer 40K. Eu, o Fabrício, porra, me abalou. É como tu se encontrar com a sua ex. E ela tá linda, maravilhosa e solteira, mano. Foi essa a sensação que eu tive. Quando eu cheguei na Cross the Board, eu encontrei a minha ex, linda e maravilhosa e solteira. E ela falou, e aí, tudo bom? Quanto tempo? Eu, caralho, minha barulha. Eu tirei foto da mesa do Ohammer 40K que tinha na Cross the Board e mandei nos grupos de Ohammer 40K que eu faço parque. E geral, o Perú, geral, falou, porra, tá nível Games Day, porra. Pra quem não sabe, Games Day é o evento que a Games Workshop faz na Inglaterra, que ela reúne todo mundo, mano. E eu falei assim, o caralho, bro, olha que porra é essa, mano. E agora eu vou querer voltar a jogar, maluco Ohammer e tal. E já dá aquela coceirinha, aquela vontade de voltar. Aí todo mundo, pô, vou jogar um Combate Patrol que é menorzinho. Cara, a mesa é sensacional. A mesa... E dois dias com coisas diferentes. No sábado, se eu não me engano, era Space Marines vs. Tiranides. E no domingo foi Eldar vs. Space Marines. Mais um outro Space Marine, mano. Enfim, não me lembro agora de cabeça. Foi sensacional, foi espetacular. A Cross the Board, ela que tem a Best Market Group por trás, que distribui várias licenças no Brasil, né. Ela chega como um grande player. Ela chega, segundo o Doff, gigante e com vários produtos bacanas aí no mercado. O que você tem pra falar sobre a Cross the Board aí, Cacá? Eu acho... Eu paro pra ver exatamente essa disparidade de... Cara, eu parei, olhei e falei, caraca, que bonito que passei direto. Sabe? O Doff tava tão maneiro esse ano que ele falou com cada pessoa de uma forma diferente. Pra mim, eu tava mais ligado em outras paradas. Eu passei, cara, achei lindo. Falei, caraca, olha só que prazo maneiro. E continuei o caminho. O Fabrício não. O Fabrício, caralho, olha isso. E ficou meia hora batendo foto e olhando janelinho. Caralho, que porra é essa? Então, eu acho que isso é uma parada muito maneira que tá acontecendo no Doff. Ele tá falando com cada jogador... De uma maneira diferente. De uma forma diferente. Sim. É você querer, porra... Olha só que maneiro aqui. Bonequinhos do... Da Ludens Lab. Porra, baleiro de Meeple. Porra, vou ficar esse baleiro de Meeple a vida inteira. Porra, vou ficar jogando... Que merda é essa o dia inteiro? Vou ficar aqui, porra, vendo a galera jogar cartinha de Pokémon. E, de repente, cara, todo mundo tava feliz lá dentro. Sim. Porra, vou sentar aqui e jogar High Frontier. Foda-se. Vou passar oito horas jogando aqui, né? Isso aí. O Marquinho botou aqui no chat, né? Os jogos da Cross the Boys são muito bons. Eu joguei recentemente o Dan Mio e gostei bastante. Deve fazer review dele daqui a pouco aqui. É, não me chamaram, eu não consegui jogar. É, não coube, né? Só coube. É, não. Jogo pra quatro, aí é só fiel. É, mas o Dan Mio, vai ficar aí pra gente poder jogar depois também, se tu quiser, pô. Na verdade, eu ia jogar primeiro contigo. E tu que negou o dia lá de jogar, eu tive que botar na fiel. Pra poder jogar e gravar. Entendeu? Então, ó. Não, mas, cara, isso é muito maneiro. Eu tô muito feliz com o tamanho que o Doff tá. E a forma com que ele tá fazendo isso. De você ter espaço pra RPG, você ter espaço pra pintura, você ter espaço pra miniatura, você ter espaço pra família, você ter espaço pra, porra, pesadão. E tá todo mundo lá, feliz, se divertindo. E uma parada, que pouca gente falou, a Cross the Board vai lançar o Onitama, cara. Que é um jogo maneiríssimo. É um dos melhores dois players que eu já joguei. É um dos melhores dois players que eu já joguei. Tem review do Onitama do ano 1 do canal, porque a gente comprou na fiel. O Onitama. Não, mito, não comprei na fiel, não. Quem comprou foi o Lucas Amiuni. O Lucas Amiuni foi o Lucas Amiuni. Que comprou o Onitama e é maneiríssimo. É um dos melhores dois players que eu já joguei. A Cross the Board anunciou no Doff e ninguém falou nada, mané. Não vi. E, ó, Onitama, mané. É, tinha que ter feito mais barulho do Onitama. É, tinha que ter feito mais barulho. O Onitama é um puta jogo dois players maneiríssimo. E tu viu o burburinho dele aí. Seguimos aqui. Do outro lado ali era a... A Bucaneiros. A Bucaneiros que vem perdendo licença. Vem perdendo licença, vem perdendo algumas coisas aí. Mas... Eu tenho conversado muito com o Tiago. Eles não estão muito procurando licença. Eles estão meio que focando nessa parte de insert. E de, talvez, jogos menores. Que é o que eles lançaram a quinta série. É, mas aí... Não pode esquecer que eles foram lá em cima, né? Terrucou a Khan e tal. Não sei o que. Tão um setback. Eu acho que é o mesmo caso. Senti, sentiu. Eu acho que é o mesmo caso da Calamity. Ela chegou lá em cima e... Tomou um setback. Vamos se organizar. Tipo, pô, pra mim o melhor preço do evento era o Founders of the Rucho A Khan a 149 reais. 150 reais. Tava de graça. Jogás. O Founders of the Rucho A Khan a 150 reais pra mim foi... Do mesmo jeito que o Cosmos ano passado da Dijon era o preço do evento, o Founders of the Rucho A Khan a 150 reais era uma pressão. A gente, no fato... A Dijon tinha zero estoque, né? A Dijon, ela não participou do evento porque ela não tinha o que vender. O que é bom e ruim, né? Porque ela não tinha o que vender. Ela tava com zero... O que chegou pra mim é que a Dijon tinha zero estoque, pô. O estoque dela evaporou, vendeu tudo e ela não tinha como vender coisa no Diversum Offline. O Marquinhos botou aqui no chat, ó. Bucaneiros não está junto com a Mipo BR? Como assim? Não, não. Não. Acho que não. O que eu saiba, não. Lá os 30 estavam separados. A quinta série que habita em mim, que é mais esse joguinho aí que a gente não pega muita gente, né, Gagá? É, não. Mas tava lá e tal. E os inserts e os sleeves. O Welson botou aqui, ó. Eu e o Dan tínhamos o Itama. Sim, era muito bom, né? É, eu joguei... Eu lembro... Acho que eu joguei no... Não se joga da vida. Não se joga da vida, né? É. Por falar nisso, o senhor que tá aí no chat aí, e o se joga, hein? E o se joga? Alice me perguntou, quando é que vai ver se joga de novo? É. Agora que viciou a criança, quero saber, quero só ver. Tirou o doce da criança. Seu Welson. Seu Welson. Vamos aí. Mexer esse bumbum malhado aí, ó. Todo dia, malha na minha calçada aqui, na minha rua aqui, na academia aqui. Bora, bora. Vamos mexer isso aí. Segundo semestre. Caraca, esse caô. Segundo semestre, beleza. Daqui a dez dias, né? É segundo semestre. Daqui a onze dias, né? Antes de qualquer ano, né? É. Segundo semestre. É o famoso, na volta a gente compra, né? Na volta a gente compra. É, na volta a gente compra. Aí, depois da Cross the Board, e do outro lado ali, né? Tinha um outro recuadozinho, com vários espaços, com vários estandezinhos ali. Tinha o pessoal da Centro Games, que deu um For The Quest, Profitternet, pra gente poder jogar e conhecer... É, pra gente jogar esse For The Quest. Aquele For The Quest de 4,5 kg. Não, vai ficar na nossa casinha lá, pra gente jogar. Vai ter pra gente jogar. Eu acho que sensacional. Eles aqui, tava lá no Indy Allen, e esse ano veio com um estandezinho maneiro, mas, né? Muito bacana. Muito bacana. Eu não sei muito qual é, mas atualmente o vermelho, o verde e amarelo, tem me incomodado um pouco. Essas coisas de força BR, o cara... Mas, enfim, eu queria ter conhecido o Força BR, porque eu já ouvi falar muito bem dele, eu queria ter jogado lá, mas não consegui. A gente esteve naquele espaço ali, mas não consegui. A Neverland tava lá... Fala. Não, do lado do Força BR tinha o Board Bowl, a galera do Board Bowl também. Sim, não conheço a galera, não. Aí tava o pessoal do Neverland. Que faz as mesas agora também, né? Que tem feito umas mesazinhas aí. Um espacinho da Maloca, que é... Que é com o pessoal do Sanderson lá, que o Sanderson tá vindo, né? O Sanderson tá comigo, com essa galera da Maloca Games. É, isso é uma linha de joguinhos pequenos. Muito legal, muito legal. Isso aí. Eu já tinha jogado o... Deixa eu lembrar o nome do jogo agora. Que ele trouxe aqui pro... Eu joguei no Cijoga, inclusive. Maloca. É o... Axé. Ah, o Axé. Porra, que é muito legal. Que o Sanderson levou no Cijoga, né? No Cijoga. Ficou lá. E é isso, eles tão com joguinhos pequenininhos, tipo, precinho bom. Cara, criatividade nível Sanderson, que é fora de série. Também, né? Que é um outro cara aí, também que a gente chama bastante, a atenção do design nacional. O Marquinho botou aqui, ó, que teve uma live ano passado, da Bucaneiro, junto com outra editora. Não lembro se foi a mim ou o BR. Falou que iam trabalhar juntos. Realmente não sei. Vou colocar aqui no chat o link que eu tô falando. Ah, beleza. Tranquilo. Olha o Igor, 26 meses aí, ó. Igor, grande brother, 26 meses, conservação do Aftermath. Igor, que casou na filha medieval, onde o ceremonialista era o Afonso Tererê. Olha só, mano. Caraca. Ô, Igor. Tamo junto, Igor. Obrigado, brother, pelos 26 meses. Do lado da maloca, tava o Hierarquia, que a gente também trabalhou lá no stand deles, Egito, que é um party game, family game, que tá vindo aí, bacana. É mais pra family do que pra party. Mais pra family do que pra party, que tá sendo polido aí. Acredito que em breve vocês verão no mercado aí o Hierarquia. E foi uma grata surpresa. Foi uma grata surpresa. Foi uma grata surpresa. Ele me assustava, assim. A gente fala bem... Eu até botei na minha matéria, então eu posso falar com pureza da alma. Quando ele chamou a gente pra fazer o máximo... O trabalho, a gente falou, ih, caraca, vamos ver qual é. Cara, um jogo de 5 a 10 pessoas, porra, não tinha informação nenhuma sobre o jogo. Eu falei, porra, isso não vai ser uma bomba. Uma daquelas que, nossa senhora. Aí o Fabrício, não, não. Vamos jogar pra ver qual é. Vamos jogar pra ver qual é. E, cara, o jogo é uma vasazinha com twist, cara. Com vários plot twists, né? Com vários plot twists muito legais. Com eventoszinhos rodando, que são as pragas do Egito. Com eventos rodando, com as pragas do Egito. Um trabalho de pesquisa muito bem feito. Os designers são professores de história, né? É, os dois são professores de história. Então, foi surpreendente. Foi uma surpresa bastante agradável jogar o Hierarquia. Foi mesmo, foi mesmo. aí tinha aquele Rouge Games que eu não cheguei a conversar, mas ela tava ali. Ela era uma pessoa sozinha que ficou lá direto mostrando os projetos. Aí tinha o stand mais curioso de todos. Que não tinha nome? Ele tinha. Era um... Só que ele tava em, sei lá, coreano, chinês, mandarim, japonês. Exatamente. Eu não consigo identificar. Eu cheguei a perguntar qual é o nome de vocês. Mas era... O jogo era um LARP em... Só que é isso. Em coreano, em chinês, japonês. Então, cara... E eu no stand tava bombando, assim. Muita galera pegando o prospecto deles e parando e vendo. Eu não fazia a menor ideia do que se tratava, assim. Vou ser bem sincerão. Antes de eu falar sobre isso, o Igor... Tem umas bonitas... Arte bonita pra caralho. O Igor botou ali que a profundidade do Hierarquia, né? Sim, uma profundidade muito grande. Porque tinha um texto histórico, um embasamento histórico ali. Mas esse stand eu não sei nem como botar o nome. Eu fui perguntar qual é o nome de vocês e tal, não sei o que. Com uns produtos maneiríssimos, com umas ilustrações iradas. Iradas. Eu não sei como eu vou achar isso agora, pô. Eu achei que era algum livro de arte, alguma coisa do gênero. É, exatamente. E é o que, Cacá? Alguém falou que era LARP. Era... O que é isso? LARP é... Vou te dizer o que é LARP. Vou procurar aqui no... LARP. Essas paradas de japonês... Live action. Live action roleplay. Hum... Só que, porra, coreano, japonês, chinês, sei lá o que era, cara. Era alguma coisa oriental. O Igor botou aqui, ó. Esses caras... É isso. Eles tinham jogos de verdade. Eles têm um local. Live action roleplay. É só de live action uma parada? É, um negócio doido, maluco. E bonito pra cacete. Não, as artes eram sensacionais. Me chamou a atenção. Sensacionais, sensacionais. Me chamou a atenção. Me chamou a atenção. Muito doido. Aí no cantinho tinha o Nozes Games Studio. Que eu não consumi nada deles, não. Cara, isso é uma coisa que a gente tem que deixar anotado aí pro ano que vem. A gente vê mais essas paradinhas menores. Essa menina da Rouge Games, ela ficou lá em pé direto, conversando com a maior galera. Enquanto a gente estava na hierarquia, estava sempre gente lá. E a gente não faz ideia do qual era a parada. É foda. Está começando a faltar tempo. Porque está ficando grande. Dof de dois dias não está dando mais não. Muita gente nova. Dof de dois dias não está dando mais não. Talvez eu perder menos tempo com os medalhões. Cara, e assim, acho que eu nem perdi tanto tempo. Tanto que o Kuti veio reclamar comigo. Pô, você quase não passou na conclave. Falei que realmente, quase não passou na conclave. Quase não passamos em lugar nenhum. Foi muito corrido esse ano. Porque a gente trabalhou. De verdade, não foi só... Foi trabalho mesmo, monetizado. Isso, isso. Foi bem corrido. Foi bem corrido. Eu acho que no vídeo que eu botei hoje, eu falo sobre isso. Eu converso com ele para saber o que é o que, mas enfim. É uma pena. Nós, Skames Studio. Fica esse compromisso do ano que vem. Falar mais, parar mais no pessoal mais independente, conversar mais. Isso. Aí a gente termina, né? A gente chega nisso aí ao final porque já vira buró e já vira galápagos de novo na reta final. A gente deve estar atrasado. Ó, é um local, as caixas eram conceituais. Ah, as caixas são conceituais. Cada player tinha um roteiro. Mó loucura. O Igor mandando aquele chat, o papo, pô. É, não. Doido demais, cara. Era muito maneiro, só que era doido. Muito doido. Mas enfim, acho que a conclusão que a gente chega desse dof é que a gente vai precisar de mais tempo, né? É, cara, assim... Primeiro, no sábado já foram mais tempo. Já foram 10 horas no sábado. Já foram 10 horas. Foi de 10 às 8. De 10 às 8. Cara, e é isso. E a gente nem sentiu, tá? A gente nem sentiu. Quando a gente viu, já eram 8 horas. A gente conseguiu entrar às 9. A imprensa foi liberada uma hora mais cedo e mesmo assim não deu tempo de ver tudo. Não deu tempo. Tanto que a gente marcou... Quer dizer, eu marquei pelo menos. Mesa na... A Mosaico, esse ano, com o pessoal de... A imprensa estava muito organizada. É, com um horáriozinho antecipado para poder jogar, né? Deixaram, planilharam as mesas. Foi muito legal. E eu marquei no sábado. Tanto que eu joguei com o Edu, com o Marceneiros. Jogamos nas três rodadas do Marceneiros. Aliás, jogaço. E eu devo estar recebendo... Mudcraft, né? Maneiro. Porra, bom pra caralho. E no domingo... No domingo, aí deu uma... Porque a gente não pôde entrar às 9. Só entrou às 9 e meia. E eles abriram mais cedo para o público. Já abriu mais cedo mesmo. Então, cara, foi uma correria. Então, a gente... Eu ia jogar o... O Teleton. E acabei jogando... Foi até bom. Porque eu acabei jogando o Treta na Selva, que é divertidíssimo. Joguei com o Gustavo do Gambiarra. Joguei com o Nick. Maneiro. E, cara, o jogo é divertidão. Aí foi... Mas era um jogo rapidinho. Eu queria jogar um Teleton, que é mais pesadão. E joguei o Treta na Selva. O Elson botou aqui, ó. Mas a gente da equipe sentiu. Pode ter certeza. Que a gente sentiu que era 8 horas. Não, quem tá trabalhando... Não, mas a gente trabalhou também, filho. Não tá de bobeirinha, não. A questão é que a gente foi fazendo tanta coisa que quando a gente já viu, já era 8 horas da noite, pô. Já era 9 horas da noite. E, tipo assim, a gente... Geralmente, no sábado, rolava uma nightzinha. Rolava um gary-gary. Um hambúrguer. A gente comeu um hambúrguer. Eu fui pro quarto, bati que nem uma bigorna, meu irmão. Já falei essa parada. No sábado, a gente saiu... Comeu uma paradinha ali, perto ali do que o Grilo recomendou. Uma parada ali na quebrada. Quando eu chego no hotel, eu despenquei que nem uma bigorna na cama, mano. Acordei uma hora e meia depois, todo torto, tomei um banho e fui dormir de vez. Eu não fiz nada no sábado. O pós-dófio de 2019, que a gente saiu, voltou, sei lá, duas horas da manhã pra casa. Isso, isso. Quando o passado... Quando o passado eu fui pra Play Easy, voltei duas horas da manhã pra casa. Ano passado eu fui naquele bagulho medieval lá, comemos e tal, não sei o que, a página de tamo lá. E você não bati na cama que nem uma bigorna, meu irmão. 11 horas da última eu já tava deitado na cama, zoado, mano. Zoado, zoado. Sacou? Só vamos fazer alguma coisa diferente no domingo, que a gente saiu pra jantar, depois foi pra Lourdes. E quem tava lá na Lourdes, o deria no domingo? Que Lízia com a gente lá. Isso a gente tem que falar, cara. A gente correu pra caraca, a gente andou pra caraca, mas o velhinho andou a porra da feira inteira o tempo todo. O Lízia tava em todo lugar, maluco. Foi bizarro. Assim, quando você ouve, ah, cara, o Lízia foi no Diversão Offline, você pensa, ele sentou numa cadeirinha, num trono lá e dane-se. Porra nenhuma. O cara tava em todo lugar. Ele fez questão de estar em todos os estandes. Cara, eu tava lá comendo meu macarrãozinho na hora do almoço, tava ele na mesa do lado. Caraca, maluco. Cara, a gente chegou na Lourdes do deria no domingo à noite. Tava o Lízia lá, mano. Caralho. A parada foi tão emocionante que a gente nem tirou foto. O Camilo tentou tirar uma foto, mas a gente bateu o papo, ele pegou a paradinha da Rafaela, autografou, cara. Foi sensacional. Aí a Rafaela começou a falar em alemão com ele também. Foi assim, espetacular a parada, mano. Tipo, a gente se esqueceu de fotografar, mano. A parada ficou tão natural que a gente esqueceu de tirar foto com o Quinísio, porra. A gente tava ali na Lourdes do deria pra ele tirar uma foto com o Geral, com um selfie maneiríssimo, o Camilo também e tal. Foi engraçado assim que quando a gente tava entrando na Lourdes, o Camilo, caralho, caralho, olha quem tá descendo. Olha quem tá descendo. Olha, caralho. Olha quem tá descendo. Aí tava vindo tranquilão que quiserem descendo a escada, velho. Muito foda. Muito foda. Aí, ó, o Elson botou que eles converteram lá, deu 37 quilômetros andados só na sexta-feira da montagem. Uma maratona, pô. Não, o Igor tá falando que o Tom Vessel também é simpático. Cara, o Tom Vessel, o Nizia e o... Valeu que me fugiu o nome do cara do Vampire. O cara do Vampire descobriu a caipirinha, que eu vou te contar as paradas, maluco. Os caras estavam pelizões, foi fora de série. E eu acho que isso é muito doido, porque pra galera que tá chegando agora, não são as primeiras convidados internacionais pro DOF. No primeiro DOF veio o Chris Boilinger, teve o Roberto Fraga. Teve. Que ficou jogando no estante da conclave direto. Cara, o Roberto Fraga saiu pra jantar com os caras. Sim, saiu pra jantar com a gente, pô. O Chris Boilinger foi parar lá em casa. Sim, sim. Ele veio aqui jogar com a gente. Sim, sim. Ele jogou na tua casa numa joga de Natal. Numa joga de Natal, o Chris Boilinger tava lá mesmo. Porque ele é casado com uma brasileira, né? Ele é casado com uma brasileira. Ele conheceu a brasileira aqui quando veio, casou com ela. Isso aí, cara. Sacou? O cara do Vampire foi muito engraçado, porque o Kiniza foi embora e ele ficou lá em cima com a gente. Então a gente chegou pra jogar uma coisa, um bebê, não sei o quê. Ele na caipirinha, meu irmão. Ele ficou apaixonado pela caipirinha. Ali, Pucca apresentou a caipirinha pro cara. Exatamente. Foi sensacional, cara. Então, essa parada foi o que o Marquinhos botou. Que parada maneira. É muito maneiro, porque é completamente diferente do que a gente tá acostumado. A gente chegando no Malu do Juderia à noite, sacou, porra, vazia no domingo, depois do Doff, todo mundo cansado. e toca o Kiniza de bobeirinha com a gente lá. Isso foi muito foda. Isso não tem preço. Isso não tem preço. fora do que a gente poderia imaginar. Cara, eu tô nessa batalha de hobby há 20 anos. Tem 15 só de blog. Porra, eu lembro da gente no início dessa brincadeira. Porra, pra importar um jogo era um inferno. Quando que eu ia imaginar, cara, ali, o Nizia, ali o Tom Wessel. É muito surreal, cara, é muito surreal. E é isso. Eu acabo fazendo uma matéria toda emocionada por conta disso, cara, porque pra mim foi uma parada porra, top demais. Foi o Doff, o maior Doff de todos. Foi o auge do Board Game Nacional. Do Board Game Nacional, exatamente. O Doff, o Doff, eu falo assim, entenderam o que é o Doff agora? É, cara. Sacou? Eu recebi nos últimos anos muitas perguntas e muita gente me questionando sobre por que que eu não faço isso, por que que eu não vou não sei aonde, por que que eu não frequento não sei o que, parará, parará, parará. E muita gente me perguntou, ah, mas e o Doff? Ah, e esse ou o Doff? O Doff deixou claro o que que ele é. É, não. Esse de Verso Aflada de 2023, eu conversei isso com a Fernanda, porque a Fernanda tava lá na Luz também, com o Kinesia e com o cara do Vampire, a Fernandinha, a dona da porra toda. A gente deixou claro o que que é o Doff, porra. Esse de Verso Aflada de 2023 deixou claro o que que é um evento e o que que é um encontro. Sim. Acabou, amigo. Cara, é tudo... Chega, chega. São todos válidos. Tudo, claro, tudo é. Pô, tu acha que eu não gosto de um se joga domingo de tarde no Rio de Janeiro pra comer um salpicão de cogumelo? Sensacional. o nosso chopp na calçada não se joga. A gente tá acostumado com essas coisas. É o churrasco do Duda, é o castelo, que já foi enorme agora, é uma parada ali enorme, mas, cara, são eventos que estão aí a vida inteira. Há três semanas atrás eu fui no churrasco game na Ilha do Governador, porra, comer churrasco e jogar no board game. Porra, perfeito. Todo mundo tem o seu espaço. E isso você tá falando do Rio de Janeiro, exatamente, do nosso quintal aqui, próximo da gente. sacou? Não, cara, tem eventos que são super importantes pra isso, pra fomentar a parada, pra chegar no momento em que você vai pro Doff. Isso. E aí o Doff, meu irmão, é a apoteose da parada. É a apoteose, é a Disneylândia da gente. Exatamente, porra. Então deixou claro o coisa da parada. O Elson botou aqui, no Holiday on Ice, mas porra, tu vai querer ir na Disneylândia, ou só parar de... Tu vai no Holiday on Ice, vai, mas tu quer a Disney, porra. Ó, o Elson botou aqui, pra gente poder terminar. Kaká, meu início do hobby era o Dan assistindo o Dice Tower e eu dormia ouvindo a voz do Tom Vessel. Pra gente descobrir quais jogos jogar. Esse ano o cara tava no meu palco, enquanto ele fazia piada, eu chorava no corredor de emoção. Pior que eu imagino, cara, eu quando vi a primeira vez, quando eu olhei pela primeira vez o Nísia, eu balancei, cara, eu falei que eu, puta caralho, cara, é o Nísia, cara, ele tá ali, cara. Eu não tive coragem de tirar foto com ele, tipo isso. Não, tipo assim, eu nem... Ah, você, eu não fotografei com o Nísia, mas eu troquei ideia com ele na porta da luz do Juderia, porra. Com a amiga minha falando em alemão com ele, ele autografando o bagulhinho da cabeça da Rafa, porra. Ele pegou o bagulhinho do Lhama que tava na cabeça da Rafa, pegou, autografou e devolveu pra ela, porra. E o Camilo não sabia se pegava o celular, se tirava foto, se abraçava e Mr. não sei o que, Mr. não sei o que. Camilo, 60 anos, 58 anos de idade, com 58 anos de idade nessa porra mesmo. É, não, foi fora de certeza. Então é isso, é isso, não. Sacou? E o Welson que tá escrevendo aí, DOF é convenção. O Welson é o que organiza o Se Joga. Acabou, pô. Acabou, tá aí, já deu um papo aí. Enfim, o DOF, maior DOF de todos. O DOF, quem não foi, maior DOF de todos. E agora é, o que faremos pra ano que vem ser o maior de todos também? É, não, cara, eu acho que vai ser cada vez maior, cara. É isso. Foguete não dá ré. Foguete não dá ré. Sacou? Então a gente tá nessa expectativa agora do próximo Diversão Offline, de tudo que vai aparecer no Brasil aí nos próximos meses com relação a encontro, a evento, pra gente poder fazer as coisas acontecer. enfim, sensacional o Diversão Offline. Vai ficar pra sempre nas nossas memórias aí. Porra, nossos brother Camilo e Márcio, parecia a criança na Disney correndo de um lado. É, parecia a criança na Disney, cara. Pega pela mão! Pega pela mão! Não deixa sair correndo não, né? O Camilo que teve que fazer a negociata aí pra poder ir. Mas enfim, tamo junto. Foi sensacional. Deixa eu ver se eu vou mandar vocês pra algum lugar. Vou mandar vocês lá pro RPG Planet que tá rolando. que estão jogando lá de novo. Vou fazer uma raidzinha aqui pro RPG Planet. Cacá, suas considerações finais aí? Se dispersa da galera. Ah, eu queria agradecer, cara, a parceria que tu tem com a gente e com... a parceria que as Rainbow tiveram com a gente que foi show de bola, cara. o nosso conglomerado de comunicação do Rio de Janeiro foi sensacional. A gente conseguiu vender 18 horas. After Rainbow, tem jogo? Foi maneiro fazer, cara. Cara, ralamou pra caralho e foi muito maneiro. Parei de novo. Inclusive, nós temos que marcar uma reunião nas próximas semanas pra poder apontar o que aconteceu no Diversão Offline e como que a gente vai se acertar pros próximos, né? Não, cara, foi demais. Agradecer as editoras que deram apoio pra gente. Foi, porra, fundamental. Copag, TGM, o pessoal da Hierarquia. Mandar um beijo gigante pra Fernandinha. A Ludens Espíritas também que fortaleceu a gente. Abraço lá também. Fortaleceu nós. Nota milhão, assim, ela é fora de... Que é a nossa dona da porra toda. Mandar um beijo pro puto do Elson que... O Elson que é o cara que organiza os painéis, né, cara? O bicho tá tenso numa tensão doida. Não, a gente vai tomar um café amanhã. Amanhã ou quarta-feira, eu e o Elson a gente vai tomar um café aqui na rua, aqui, né? Onde vai se ver aqui pra matar a saudade. Mas, enfim, o Dof é isso, né, Bruna? Eu queria agradecer, cara, todo mundo que me parou, cara, eu não tenho noção do quanto... A gente não alcança, né? Do quanto eu alcanço. Cara, eu escrevo, eu não mostro a minha cara. Agora que eu... É muito raro eu aparecer. Na pandemia que você apareceu mais que a gente criou no conteúdo aqui, né? E aí, cara, as pessoas me parando pra pedir, porra, foto, pra pedir foto, pra falar que, porra, gosta do seu trabalho. Cara, isso do caralho. Eu fico realmente... Não, cara, isso é o que eu acho mais foda. E que agora eu vou dar essa moral aqui. O Sandro, do Bordes & Burgers, gravando com a gente, sensacional. Sacou? Ele gravou com a gente uma paradinha lá, ficou erado. E um cara com a camisa da Bordes & Burgers me parou e falou, porra, é inacreditável estar aqui conversando contigo, batendo papo contigo. Então o cara está com a camisa de um outro canal e batendo um papo maneiríssimo comigo e está tranquilo, porra. Isso foi espetacular, sacola. quando todo mundo perceber que essa galera de criação de conteúdo é todo mundo irmão, está todo mundo na mesma pegada, está todo mundo na mesma batalha, está todo mundo querendo fazer as paradas acontecerem juntos. O DOF do ano passado, por ele ter sido um DOF pós-pandêmico, ele teve encontros mais emocionantes das pessoas virarem e falarem, pô, eu passei a pandemia te assistindo jogar ou vivo com a galera lá, ou jogar na janta, que foi um sucesso absoluto que a gente fazia aqui, a gente jogava toda segunda-feira junto, já que a gente não podia jogar junto fisicamente por causa da pandemia. Ele foi mais emocionante nos relatos. O DOF do ano passado teve relatos muito maneiros das pessoas virem conversar com você numa situação pós-pandemia, mas nesse, a quantidade de pessoas foi muito maior, porque muito mais pessoas vieram, a gente já está num mundo pseudo-normal de novo, sacou? Mas a empolgação da galera, do tipo assim, caraca, o jogo tal, não sei o que, foi por causa de tudo, não sei o que, papapá, sacou? Não teve aquele bromance do ano passado, mas teve essa troca de ideia mais maneira, sacou? Enfim, foi um sucesso total e estamos juntos. É a galera saber e perceber que pode chegar junto da gente para trocar ideia, porque a gente é tão jogador quanto eles. É, isso aí. A única diferença é que a gente, porra, gasta um tempo maior para falar do jogo. A gente se expõe mais, a gente bota mais a bunda na janela aí, mas a gente joga que nem vocês. Então eu espero muito esse resto do ano que falta. Eu vou fazer umas viagens por aí que eu posso encontrar geral e a gente trocar ideia e quem não puder no próximo Diversão Final que a gente esteja lá todo mundo junto de novo trocando ideia. É, não, cara, isso é uma parada. Se você não foi nesse, nunca foi ou não pôde ir nesse, cara, faz uma força, porra, vende aquele jogo que está mais paradinho, guarda a grana e vai, cara. E vai. O DOF é o evento para ir. Você tem que ir. Se você está no Brasil e quer, assim, ah, é assim, é forte, é assim, é lá da puta que pariu, é longe de pra caralho, maluco. Porra, é muito voo. Vem aqui. É caro pra cacete. Vem aqui, cara. É sério, a gente está num nível de evento que está pau a pau com, tirando o DOF e a Gen Con, a gente está pau a pau com os outros, cara. E o Tom Vessel falou isso. Não sou eu que estou falando, não, cara. O Tom Vessel falou isso. É o Tom Vessel que falou que é um jogo maior que a Tokyo Fair, cara. Sabe? Ah, eu vou pra Tokyo Fair que é atravessar o mundo e, porra, tem isso aqui no Brasil. Então, cara, está na hora de todo mundo, da gente valorizar mais isso e todo mundo ir, cara. Vai, 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 porque ano que vem eu tenho certeza que vai ser ainda mais maneiro que foi esse ano. Exatamente. Então demorou, meu cupad. E, rapaziada, estamos juntos, vamos continuar fazendo aí conteúdo. A minha ideia agora é de tarde vir fazer uns conteúdos aqui enquanto eu não estiver jogando à noite. Mas, enfim, Igor, é isso aí, né? Às vezes o brasileiro pensa errado nas paradinhas. Tamo junto. Muito obrigado, Geraldo, que fortaleceu a gente aí, que assistiu, que escorregou o Prime. Beijão, forte abraço, tamo junto. Teve vídeo hoje no canal. Vai lá ver o vídeo no canal também que fortalece a gente. Tem matéria também lá no blog hoje. No E aí tem jogo, vai lá no blog e aí tem jogo.com.br pra dar uma olhada lá também, beleza?